Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu vou dar só o apoio moral, dar o gritinho, caralho também passei errado velho, eu também mano, eu pulei que tá na cabeça do bicho velho, na hora que eu pulei eu errei, tudo virou Rapaz seguiu desse bicho muito maneiro né, tá louco, da hora é, tá louco velho, eita, pega vaza, vaza, pega voto Relog fråga vamo , eita, eita E Targinhe, vaza vaza vaza, vaza 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 e caraca mano, como que me acertou, olha o sangramento Auchic, regarda vaza vaza? Caraca mano, ro regularly tá vaza vaza vaza? 속ale vai reda... Como que é o sangramento Nach quer dizer? Ec, o sangramento меня Ordão? Como que é meu Sweetで? Hmm, mas deita não, sangramento é fatal não É, eu tô de boa com o sangramento aí Vamos recuperar um pouquinho Ainda que explicamos o Grim Ei tá Heavy Aconteceu meio ruim comigo Ai o que tá atrapalhando em gauge aqui ó Fica perto, fica perto, fica perto. Tem que estar sem gauge, porra. Calma, Heavy, você está com pouca vida. Vamos curar, galera. Vamos esperar um pouquinho. Quem está com visão deles? Eu. Estou vendo aqui, gente. Minha fome está lá embaixo. Minha sede, mas minha vida está subindo. Devagarinho está subindo, minha vida. Se segurar um pouco eu consigo recuperar rapidão. Minha sede está lá embaixo. Marco, não ataca. Estão recuperando, Marco. Eita, porra. Sai, Marco. Bala perdida, Marco. Sai fora, mano. Vem. Os ratos estão putos. Ele estava atacando o Sushi ali, não estava? Não, não, é o Sushi não. É a Lagalânia. Do nada eles deram uma porrada perdida. Bala perdida no Marco demais, velho. Ah, é Brasil, né, mano? É normal. Vamos seguindo. Vamos para o lugarzinho desgraçado ali. Vamos para o lugarzinho desgraçado ali. Vamos nesse aqui. Vamos tomar água, mano. A gente recupera mais a vida. Eles estão em um lugar bem leve agora. Por que o Eric está na água, Eric? Eu ia tomar água ali, mas pensei melhor. Tem lugar seguro aí para beber água. Está muito baixo a tua sede? Não, não. A gente dá para aguentar um pouquinho ainda. Vamos segurar com o muro. É uma maneira, né, velho? Na real, ó. Esse bicho é o melhor que tem. O time está comprometido, velho. A gente tem que curar todo mundo aí. É, eu estou curando rapidão, velho. Mas olha a vida do Eric como está. O Eric tem que deitar em algum lugar aí. Hum, é. Eu não deitei ainda. Nem eu, mas eu não estou com tanta sede. Olha, tem golfinho. É uma vida bem merda também. Porque se a gente estiver na beirada, o Dano pode pegar a gente. É, eu tenho medo do Dano pegar a gente. Olha o Matheus. O Matheus tem atuado aqui. Olha, eu deitei. Esse jato. É. 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 Eu vou tentar atacar, velho. Estão muito tempo sem atacar. Eles estão recuperando também. Vamos embora. Eita, tem água. Errou, foi? Errei. Mas eles também erram. Boa. Boa. Olha o outro. Olha o outro. Verdade. Você acertou. Eita, caiu na água. Por que caiu na água? Caramba, o Eric e o Marcos caí de lá. Foi atrás. Foi atrás. Vai, vai, vai. Conseguir imblar. Ué. Boa demais. Tô mordendo um aqui. O outro aqui embaixo. Vamos lá atrás. Vamos lá. Está subindo, está subindo. Caramba! Não tem nada. Eles já acertaram uma vez aí, velho. Eu peguei um ali. Bati muito em um ali, velho. Bom, se os bichos caem na água e ninguém atacou eles, eu vou tomar água, mano. É. Assim, aparentemente seguro. Não, é confiável, amigo. Caralho, o Nicolás se meteu aqui em segundo, velho. Ei, dá pra morder aquele mais escurinho lá, viu? Dá pra... É porque o outro não vai conseguir chegar pra ajudar aí, tá? Em outro, vamos. Ó, mas tem um sarco ali, ó. Cuidado, hein? O sarco é onde? Tá, acabou de entrar na água, mano. Tô com medo de pular e cair na água, velho. É, gente, é assim mesmo, só que isso aí. Tô com medo de pular e cair na água. Ele já vim por aí mesmo de onde tu tá agora, velho. Aqui, por aqui, nele. Vai, eu te bufei, vai. Não dá, tá? Bufei, Leandro. Eita, porra, que caralho. Eu errei, eu pulo. Não pulei. O Matos, velho, que louco, mano. Eu errei também. Matos. Na água não, a gente mata a água. Cuidado pra não cair na água, tem sarco, mano. Você acertaram. Você acertaram. Tá indo atrás, tá indo atrás. Aproveita, aproveita. Errou. Tá voltando. O outro tá preso. O outro tá preso, não consegue ajudar, não, ó. Caralho, eu errei o pulo, velho. Tá preso o quê, pô? Ele saiu dali e subiu de novo. Não, não tá preso pra ajudar o outro. Ele não tem como me ajudar o outro tão fácil. Ele tem que empacar o de cima, porque o de baixo não consegue acertar tão fácil. É, tem que ligar a volta. A não ser que o de cima desça, pô. Também tem essa possibilidade. É, caralho, velho. Eu só não vou, porque eu vim danar metade ali. Eu vou danar de novo. Buffo ataque, buffo ataque. Passa de ne porra. Tem que pular um pouco antes. Ou então vem daí de baixo mesmo de onde tu caiu agora. Não, não dá não. Acertou? Ah, não. Buffo, 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 buffo. Fica, fica, o outro tá indo para baixo. Tá morrendo, tá morrendo. Arroba. Acredita de novo. Olha o outro que tem que pegar. Vê o outro. O outro sai, o outro vai te acertar. Acertei. Boa. Fizinho aí, eu vou arrumar. Boa. Rapidinho. Eita, porra. Caraca, mano. O que foi isso? O jacarco foi nele? Olha o capô hot. Que briga da peste é essa aí, menino? Nossa, mano. Olha o outro. Tô comendo o rabo do jacaré. Caralho, velho. Vamos comentar para ver água. Vamos comentar para ver água. Vamos comentar para ver água. Os caras metendo o facão no Dan, velho. O Dan foi atrás do Maipo e saiu fora, foi? Eu não vi não. Saiu atrás do Maipo e mirou no Maipo e acertou no jato, velho. Ele não pode atacar no ar aqui não, né? Nós vamos com carcaça. Pode não, mas eu não confio não. Já quebraram muita régua que tem contra mim. Olha aí, tá ameaçando. Basta, basta, basta. Menorzinho, pega o maior. Pega o maior. Eita, porra. E daí eu tô indo assim mesmo. Vai, meia, tá em boca. Basta em cima, basta. Cuidado com o pequenininho que ele tá batendo. Pua, cara, mano. Pua, cara, vamos doendo. Basta a porrada, basta a porrada, mano. Eita, porra. Olha, a gente termina, Maipo. Tô vendo. Mas ele também não tá legal, velho. Ele tá pulando muito, velho. Fazer isso. Caralho, ceguinho. Caralho, todo mundo derrubo, velho. Caralho. Aí, peguei. Pula. Vai morrer, vai morrer. Tá, porra. Morreu, porra. Morreu. Rapaz, eu acertei um pulo esse miserável. Vai morrer, velho. Bagaceiro da peste. Caralho, caralho. Cuidado que dá confisão, galera. Bufa, bufa, bufa. Vou feio, vou feio. Bufa, bufa. Eita, porra, velho. Caralho, o Lucas saiu bem na hora errada, velho. Caralho, não acerta essa... Porra, velho. Não tô acertando um pulo. Bufa, bufa, galera. Bufa. Eita. Caralho, não acertei um. Quem tiver o buff, já usa, já usa. Aí de novo, que merda. Essa é boa de pack. E vai pra água, desgraçado, velho. Mas tem megalanha na água, ele não vai poder ir pra água, não. Mexi, megalanha não pode interromper em gauge, não, pô. Só se for jacaré, dele. Cuidado, Marco, tu ia cair na água, ele viu? Cuidado, ele tá acertando. Nossa, mano. Foi mal, amigos. De boa, de boa. Ainda quer, ainda quer. Eita porra. Ó, agora eu vou pegar. Tá bala perdida aqui, ó. Tem megalanha, tem muito bicho ali passando, velho. Metria. Não sei, eu vou nos dar. O que eu brinquei? Eita, o Ed, o Ed, cara. Aí vai ser embaçado, velho. Aí vai ser embaçado, velho. E aqui é o Ed. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, porra. Tem uma rabada, né? Uhum. Uhum. Tá meio fora de questão. Eu posso muito lado. Beleza, beleza. Essa posição tá muito ruim, velho. Porque ele vai pra água, a gente não consegue ficar grudado por muito tempo. Por muito tempo, é. Não dá pra morder muito. Muito arriscado. Quiserem desistir? Cara, eu acho melhor. Vai dar ruim aí. Vai ver ele, viu? Cuidado. Não, ele viu que acabou. Tá de boa. É nosso amigo agora. Olha a megalônia explodida aqui. Ele conseguiu morder o Marco, né, Marco? Tu grudado? É. Foda. Não, ele te mordeu. Eu acho que quando tu tava grudado. Ele te mordeu duas vezes. Apontar, essa vez ele consegue morder quando o cara tá grudado. Aí, piscitaco. Vem pro piscitacozinho, ó. Já pegou pra conta, a gente tá roubando. O imposto chegou, piscitaco. É o imposto, amigo. Pague seu IPTU. Cidado. Pague seu IPTU, safado. Eita porra. Ele entra mais da terra, né? Ele entra. Eles nem dão dano em nós. É que eles não tão acertando a gente direita. Dá dano sim. Isso aí é o dano de sangramento refletido que ele dá quando a gente morde ele, pessoal. Eles não tão acertando de verdade, não. Pô. Eita porra. Mas cidado. Aí, piscita. Eita porra. pra causar velho. Pô, do outro sumiu. Cadê o mais coloridinho? O branco tá aí com vocês. Agora pergunta, hein. O coloridinho sumiu, velho. O coloridinho aí tá mais ferrado. Vem em pé, velho. Caralho, mete a preta aqui de nada. Caralho, esse matagal da peste, velho. O coloridinho tá aqui comigo, ó. Olha o cabra. O coloridinho tá lá, tá lá. Tô vendo, tô vendo. Cadê ele? Aqui comigo. Se perdeu no mato agora. Tempo daí, manda aí pra tu, por favor. Eu mandei pra tu, já. Mandei, mas... Tá nem aí. Bofa, pessoal. Bofa, bofa, bofa. Achei ele aqui deitado. Achei. Bicho parado, velho. O azul long tá aqui. Pega o caneta azul. Caralho. Entrou, calma aí. Vai sair, vai sair. Relaxa. Se mexe, se movimenta, se movimenta. Vai sair. Eu nem viu. Ele sentou na terra. Ele sentou na terra. O branco cavou também. Mas saiu azul, saiu azul por aqui. Aqui, aqui comigo. Achei. Deixa porrada, deixa porrada. Achei. Porra, meu rebe. Achei. Achei. Ai, porra. Tá aqui na frente, tá aqui na frente. Parar o bichinho duro aí, velho. Tá roda. Tá roda. Tá roda. Tá roda. Morreu. Morreu. Vaza. Vaza, otário. Paga... Paga o teu IPTU, porra. Achei bívoro, porra. Paga o teu IPTU.